Olá, seguidores do canal! Tudo bem aí com vocês? Como é que estão os bordados? Bem, hoje eu vou fazer um vídeo sobre pontos decorativos. Olha que lindeza! A ideia é que você aprenda a usar a criatividade para criar peças diferenciadas com o seu bordado. Porque é o que eu sempre digo, mais importante que aprender os pontos, anote essa frase, é você saber combinar os pontos para criar coisas diferenciadas. Então, hoje, vou ensinar a fazer o ponto russo. E vou ensinar esse pontinho aqui, bem delicadinho, para você decorar, inclusive, panos de prato. Tecidos simples, bainha de fronha, fica super legal. Eu não posso fazer um vídeo muito grande, então vou ensinar dois. Para você criar, então, a primeira decoração aí dos tecidos. Mas, se vocês gostarem, deixe aqui nos comentários, que aí eu gravo outros. Com mais pontos decorativos, tá bom? Então, vamos lá! Já separei aqui as duas cores que eu vou usar para cada ponto decorativo. Essa aqui eu vou utilizar no ponto russo, fazendo uma complementação, que eu vou fazer um russo duplo. E essas duas eu vou fazer aqui o ramo de flores, utilizando o ponto pena. Para esse trabalho, eu vou utilizar um kit aqui do nosso ateliê. Se você quiser conhecer os kits da Fran de Pane, é só você entrar lá na nossa loja online. Vou tirar aqui o material. Geralmente, nossos kits vão assim, já com a linha que você vai utilizar para o trabalho. Mas eu vou utilizar só o tecido desse kit, porque quero trabalhar com aquelas cores ali que eu escolhi. Então, esse tecido, por isso que eu escolhi ele, ele já está marcado com dois quadrados, né? Um dentro do outro, numa distância de um centímetro. Mas eu vou fazer mais linhas aqui, para vocês entenderem os pontos melhor, tá? Para a gente começar a fazer o ponto russo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar a distância, isso facilita muito para quem não tem prática. Eu, na verdade, faço sem riscar. Mas vou fazer aqui riscando, para ajudar quem não tem prática com esse tipo de ponto. Então, o que eu vou começar? Eu vou começar a partir dessa quina aqui, anterior, né? Eu vou marcar o primeiro... Na linha de baixo, eu vou marcar um centímetro. Pegando aqui, ó, a mesma distância. E na linha de cima, eu vou marcar meio centímetro. E aí, agora, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou sempre marcar um centímetro em cada distância aqui, ó. Que isso vai me ajudar a fazer o ponto russo. E na linha de cima, como eu falei, agora, depois de ter marcado o primeiro, você também pode marcar um centímetro a partir do primeiro ponto que você fez. Isso vai ser uma guia para ajudar você a fazer o ponto russo. Quando eu começar a bordar, você vai entender que isso é uma mão na roda. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer esse desenho com a linha. Então, vou continuar marcando aqui para vocês verem. Que, como isso é um... É uma guia muito legal para quem faz ponto russo. Quando você já começa a ter prática, você faz no olho. Mas, enquanto você não tem... Então, olha ali. Já encasou com a mesma distância nessa quininha que eu queria. E a outra aqui, eu também já casei a outra distância. Por quê? Porque isso vai me ajudar a fazer o acabamento aqui desse mini quadradinho que eu vou criar em cada ponta do trabalho. Nós vamos fazer um outro ponto decorativo. Já coloquei dois fios. Já dei o nozinho na ponta, tirando o excesso de linha, como eu gosto. E eu tô usando hoje a câmera bem próxima. Porque foi um pedido que foi feito aqui no canal. Eu vou atender vocês. Pra mostrar mais de perto os pontos. Então, eu entro com a agulha. Vou lá naquela distância do meio centímetro. E eu vou dar uma beliscadinha, que a gente chama. É um pontinho bem reduzidinho. Bem pequenininho. E aí, saindo a agulha, eu volto pra cá. E também vou dar uma outra beliscadinha aqui embaixo. Que eu vou sempre manter o mesmo tipo de ponto. Daqui vai por cima. E daqui por cima também. Eu podia fazer por baixo. Mas, se você determinar que vai fazer por baixo, segue sempre por baixo. Ou vice-versa. Então, eu já fiz aqui por cima a laçada. Então, eu vou continuar fazendo por cima. Vim aqui de novo. Já dei esse toque, ó. Pronto. Só isso, gente. Esse é o ponto russo. Ele é um ponto decorativo. Muito interessante pra você fazer almofada. Pode fazer um barradinho também. Qualquer tecido. E eu, por exemplo, quando eu era garota, eu usava o ponto russo pra fazer bainha. Foi o primeiro ponto de bordado que eu aprendi na vida, sabia? Então, é isso, ó. Fazendo aqui o nosso pontinho russo. Viu como é que ajuda a marcar o tecido? Não tem problema. Depois, eu usei aqui o lápis HB. E só pra mostrar como é que vai ficar aqui embaixo. Eu vou fazer um ponto duplinho aqui. Vou descer assim. Olha, o avesso vai ficar dessa forma. Eu venho aqui nesse pontinho que eu dei. E faço meu acabamento. Dou um nozinho. E pronto, ó. Já posso cortar. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Então, fiz aqui a primeira carreira. Agora, eu vou trocar de cor. Então, agora, eu já coloquei a cor rosa, claro. Já fiz toda a carreira com lilás. Vou fazer com a rosa agora. E aí, fica mais fácil, porque eu vou passar a linha nos intervalos onde não tem a outra. Então, você vem aqui. Comecei agora, então, por cima. Vou dar a beliscadinha aqui pra fazer meu ponto bem na direção do outro. Olha, bem na direção desse aqui. E vou lá em cima também, ó. No meio de todo o triângulo que foi formado. Olha que gracinha que vai ficando o ponto russo duplo. Como ele é super decorativo. Você pode fazer, inclusive, uma almofada. Eu já tinha aqui nesse kit o tecido já com a bainha, né? Eu tinha passado a bainha já nele pra não ficar desfiando. Então, ele já tá pronto pra você preparar alguma peça. Então, vamos aqui. Depois, vocês deixem aqui no comentário, na sessão de comentários, né? Se essa distância tá dando pra ver melhor. Eu prometo que agora eu vou fazer os vídeos mais de perto. Então, é um ponto fácil de fazer. Você pode fazer de dimensões diferentes. Você pode fazer ele mais longo. Pode fazer ele de menor tamanho. Ele também é muito utilizado no bordado crazy. No crazy embroidery. Ele é um ponto decorativo do crazy. Mas, eu adoro fazer esse ponto. Eu acho que ele é um ponto rápido, né? Não tem muito mistério. E pra você que tá começando, a dica é essa. O pulo do gato que eu gosto de ensinar, né? É você marcar o tecido. E aqui é a mesma coisa. Eu vou dar um pontinho. Olha. Pra finalizar, desço a agulha. Virei do avesso. E aí, agora, nesse pontinho que eu dei. Eu vou passar. Duas vezes. Aí, eu faço a argolinha. Passei. E aí, eu já tenho aqui o nozinho feito. Só vim com a minha tesourinha e cortar. Olha a fofura que fica. O ponto agora que nós vamos fazer é o ponto coral simples. Ou ponto roseira também, como ele é conhecido. Ponto pena, como eu chamei aqui. Você vai fazer uma linha... É, na verdade, eu fiz um centímetro e meio. E na metade, eu passei uma outra linha. Um pouco além da metade. Por quê? Porque eu também não vou fazer aqui colado com esse meu ponto. Eu depois vou fazer um ponto haste aqui. Pra finalizar dos dois lados esse meu quadrado. Vou fazer em todo ele. Então, eu deixei uma distancinha aqui. Que vai ser que eu vou fazer o ponto coral. Então, essas três linhas, elas são guia. Elas vão te ajudar a produzir o ponto bem certinho, assim, bem simétrico. Eu faço já de olho. E a mesma coisa. Eu coloquei dois fios com um nozinho. E aí, vamos lá. Você vai entrar por aqui. Vai fazer uma laçada. E aí, você vai deixar a laçada um pouquinho frouxa. Você não vai apertar muito, não. Aí, você vem aqui. Aí, agora, eu vou lá naquela outra ponta. E volto aqui. Então, a ideia é que você faça simétrico. Então, olha, eu entro por cima. Eu faço assim, ó. Já deixando a laçada. E vou puxar aqui. Volto. Lá no outro lado. Então, assim, eu vou ter que seguir essa sequência aqui, ó. E venho no meio, onde eu já tracei a linha. Isso ajuda demais também. Aqui, você tem que fazer na mesma direção. Nessa direção. Pra manter o ponto simétrico. Venho ao meio. E puxo. Vou lá naquela lateral. Puxo aqui também na linha que eu marquei. E volto. É um ponto decorativo também muito usado no bordado. O importante é sempre você não puxar muito a laçada. É delicado pra ele fazer esse desenho. Eu vou fazer aqui uma puxando a linha pra você ver que fica feio, ó. Ele fica marcado. E ele é muito mais bonito quando faz essa voltinha. Ele não é pra ficar um V. Então, você tem sempre que soltar essa laçadinha aqui pra ela ficar legal. Vou lá na mesma direção. E saio aqui. Eu adoro esse ponto. Queria aproveitar aqui pra dar um pulo do gato nesse ponto. Olha só. A minha linha já tá chegando ao final. E não vai dar pra eu fazer até aqui. Onde eu tenho que terminar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a laçada. E aí, bem justinho aqui, ó. A saída do ponto. Vou prender o ponto. Tá vendo? Ó. Prendi. Como a gente faz com margarida, por exemplo. E aí, lá atrás, eu vou ter que dar uma finalizada nele, né? Então, fiz as laçadas aqui, terminei. E agora, eu vou cortar. A linha acabou, então, eu arrematei. Como é que eu vou fazer pra continuar? Você vai fazer um pontinho, começar. Já coloquei a linha de novo, né? Com o nozinho. Eu vou começar bem em cima desse ponto. Vou sair ali com a linha. Como se a linha estivesse dando continuidade, ó. Volto aqui pro centro. Olha lá. Você nem percebe que eu emendei. Esse é um pulinho do gato, hein? Que o pessoal não conta aqui na internet. Mas a frangipane conta. Então, agora, eu vou finalizar. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ali, aquela hora. Tá bom que eu vou repetir aqui pra vocês, ó. Último ponto. Cheguei no final da linha onde eu quero fazer. Eu vou descer. Prendendo o ponto, a laçada. E aí, aqui atrás. Faço as minhas duas argolinhas pra passar o nó. E aí, já prendi. Só cortar. E pronto. Já fizemos o ponto coral simples. Ou ponto roseira. Agora, nós vamos fazer as florzinhas nessa roseira. Vamos colocar a cor laranja. Fazendo as florzinhas. E qual é o ponto que eu vou usar? Vou usar o margarida. Você pode utilizar nesse ponto o margarida. Tanto na pontinha dele. Quanto no meio dele. Existem essas duas formas. Aqui, como eu tô trabalhando numa área reservada. Eu não vou poder fazer. Um ponto margarida na pontinha dos galhos. Por quê? Porque aqui vai ter a outra camada, né? A outra carreira que eu vou fazer pra cá também. Então, eu vou fazer só dentro. Olha que fofura que fica. Então, você entrou aqui no meio. Vai fazer a laçada do ponto margarida. Entrando lá no mesmo furo. E passando no meio da linha. Olha. Olha que fofurinha que fica. Mesma coisa. Aí, você vai descer prendendo o ponto. Sem também puxar a laçada demais. Pra não ficar reto o seu margarida. Ele tem que ficar abauladinho. Ele tem que ficar com essa curvinha aqui, né? Então, vamos lá, ó. E a mesma coisa. A gente vai fazendo alternado. É um ponto decorativo também utilizado no Craze Embroidery. Você pode utilizar tanto assim, criando uma peça. Como também utilizar pra fazer a junção dos tecidos. Como é no Craze. Ele é um ponto decorativo pra você unir os tecidos. Decorar, né? A união dos tecidos. Pra não ficar aparecendo as linhas. Então, é bem simples. Vou fazer mais alguns aqui. Só pra vocês verem. Como ele fica fofo. Viu que não é difícil? Vou dar uma parada. E vou fazer até o final. E já mostro pronto. Que lindeza que ficou! Então, esses são os dois pontos que eu queria... Na verdade, aqui tem uma combinação de pontos, né? E eu queria apresentar pra vocês nesse vídeo de pontos decorativos. Se vocês curtirem e deixarem comentários que querem mais, eu faço com mais pontos, tá bom? E aí, gostaram do vídeo de hoje? Então, deixa aqui a sua curtida. Inscreva-se no canal. Acesse o sininho pra você ficar sempre sabendo das novidades, dos vídeos que estão sendo postados. E siga a gente também nas redes sociais. A Frangipane está nas redes sociais como Frangipane Brasil, no Instagram e Facebook. E temos também a nossa loja online, onde eu comercializo os produtos feitos aqui no ateliê da Frangipane em Belo Horizonte. São presentes delicados, criativos, feitos em aquarela e também no bordado. Tá bom? Acesse a nossa loja, lojafrangipane.com.br Temos kits, inclusive, pra você bordar também. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo do canal. Esqueci de falar. Ah, e eu esqueci de uma coisa. Deixei aqui, já que muita gente me pediu, deixei aqui no descritivo desse vídeo, a fórmula pra você fazer aí a tinta de tecido para aquarelar o seu tecido. É super simples e eu vou só deixar essa dica. Você vai estar com a tinta pronta, mas para aplicar você ainda vai diluir ou não. Tá bom? Dependendo do tom que você queira criar na sua peça, no seu tecido aquarelado. Então, tchau gente, até o próximo vídeo. Agora eu vou mesmo.